Eu falei do meu pai, né, falei até, não sei se ele tava no começo da live, mas eu vi que ele chegou aí agora, o João Carlos Costa, ele comentou, e o João Carlos Costa, tá lá em cima, é, eu vi já desde os anos 80, cara, foi soldado, e eu fiquei emocionada aqui no comentário dele, cara, manda umas dicas, tem bigode, tem bigode, seu João? Tem, tem, ele deixa bigode, direto ele deixa, depois ele tira, deixa bigode, cabelo branco já, cara, e assim, é legal, porque tem muita gente que me vê hoje, cara, por que que eu vou falar aqui, né, ele colocou o Ulisses, tem um outro aqui lá em cima, que tá com muito chat, tá bombando o chat, o que que acontece, tem muita gente que vê meu canal e vê lá o instrutor Ulisses Costa, porque hoje eu atuo também como instrutor, e acha que a gente nasceu instrutor, acha que o cara é instrutor, ele é rico, ele é snob, ele é... É só instrutor não, cara, eu vivo a segurança privada desde os anos 80, desde que eu nasci, por isso que eu tô falando, eu tenho o maior orgulho, cara, de hoje poder trabalhar na mesma, tô aqui emocionado, de trabalhar na mesma empresa que meu pai, cara, entendeu? Vestiu o mesmo uniforme que ele, e assim, e ver ele aí numa live hoje, tenho certeza que ele também tá orgulhoso, tá emocionado, e é por ele também, cara, essa luta minha, entendeu? Pelo meu filho, por ele, e pela segurança privada, porque eu vi, cara, várias vezes meu pai tomar calote de empresa, empresa, empresa falindo, e ferrando com vigilante, é... ganhar pouco, ter que se matar de fazer FT, quantas vezes meu pai trabalhou até pouco tempo, trabalhava em duas empresas, pra ter um salário digno, há pouco tempo que ele parou com esse negócio de trabalhar em duas empresas, né, vi ele várias vezes nessa, e a realidade de todos os vigilantes, cara, é a realidade de todos os vigilantes, de todo mundo, e mandar um abração aí pro meu pai aí, e outra, o galera que tá entrando aqui do movimento, pô, o João Marcos, o Rodrigo, o Rodrigo, que hoje tá na, tá com vocês aí no PSP aí, que é... Guerreiro... Eu, 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 eu assim, gente, deixa, eu quero mandar um abraço pra todos, todos do movimento Virgente com Orgulho, a vocês, ô Ulisse, até, até tocou meu coração, o pessoal sabe que eu sou meio manteiga derretida também, e, 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 e agora, eu, e agora, eu, sinceramente, é, eu, sinceramente, eu tô sentindo uma inveja, aquela inveja boa, né, aquela inveja boa de ti, cara, por quê? Cara, meu, é, é, é tão legal quando a gente vê esse lado humano, a família, um pai vendo, é, é, o filho, né, é, 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 em alguma situação, e eu me sinto extremamente privilegiado do seu pai tentar, não se sinto em outro, se acontece, mas ele vendo isso, então, seu, seu João Carlos, tô muito honrado, muito contente, e o senhor é um exemplo pra gente, é que a gente possa, eu, seu filho, as pessoas que estão envolvidas, consiga mudar essa história da segurança privada, a gente trabalha por uma, por uma, por uma política mais humanizada, sabe, Ulisse, a gente pensa muito nisso, e, às vezes, que nem você falou, o cara acha que é rico, que é isso e aquilo, é, eu sou de, ó, o senhor João Carlos, estão querendo acabar, é esse, seu pai, João Carlos Costa, estão querendo acabar com as meninas, vai, garoto, faz valer a sua vontade, de que pode melhorar, vamos acreditar, já estamos, já, mano, Eu quero dizer uma coisa, meu filho, ande perto de gente sonhadora, ande perto de gente que pensa grande, de gente que quer ir longe, de gente que pode olhar pro impossível e dizer, o impossível vai se tornar impossível, realidade, saia de perto de gente pessimista, que vai dizer que tá tudo muito difícil, que não vai dar, não dá mais pra segurar, explode, coração, sai de perto dessa gente.